E aí pessoal, tudo bem? Aqui que eu falo, Fleurinho de Arnia 4 E como vocês podem ver, o cenário tá mais diferente, tá mais bonito Eu acabei fazendo algumas melhorias aqui no estúdio Estúdio grande, essas coisas aqui Comprei também bota pros personagens, outras botas Esse aqui eu consegui uma arma, que recebi de um e-mail de um fã Que acho que era um amigo nosso Comprei essa bota aqui, foi bem cara Fiz um novo marketing aqui, nova tabela Que eu vou conseguir 500 por episódio a mais Aumenta a vida do mecha aqui Também fiz uma melhoria aqui no mecha Que esse dorso aqui, que dá mais 70 de defesa Agora vamos lá pro episódio Impolgante Hum Awesome Bele Deu esse câmera Olha, esse pessoal é diferente Aqui o escaneamento Fiz 3 movimentos pra derrote 4 inimigos escondidos Bele Será que é um ataque cooperativo? Ah Putz, não era pra bater com ela, não era pra bater com ele Ah, que merda Que cara vai, ó Putz, esse aqui levou dano demais Conta Beleza então Batei esse aqui de uma mais Esse aqui precisia de 3 Nossa, graças a Deus. Pedi. Nossa, não matou, mano. Então essa aqui. Será que um ataque sozinho mata? Não. Não mata nem fudendo. A gente veio pra cá. Será que vai dar? Não deu. Vai dar pra matar esse cara aqui pelo menos. Não matou, mano. Ah, tá de zoeira mesmo. Tá todo mundo quase morrendo. É um desastre. Não consegui nenhum dos dois. Obviei demais. É um desastre. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Destrói esse. Tchau. Tchau, 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 tchau. caralho, velho. Então vou fazer esses dois aqui pra até esse aqui que dá tiro de substância. Queria ter usado a flecha dela pra níquilar esse cara, bobiei agora, coisa boa. Não, 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 cara, ela não pode morrer de jeito nenhum. Esse cara não ataca. Tem esse cara que atira, mano. Putz, aí o mais. Nossa. Nossa. Putz que pariu, matou. Vou chamar todo mundo pra vir pra cá. Vou usar esse aqui pra recuperar todo time. Tchau, tchau. Tchau. E aí, eu matei. Não matou, mano. As coisas aí tão difíceis, hein? Preciso sobreviver mais de 3 rounds. E aí, eu sei. Vou descer aqui no tiro e... Merda! Esse cara não vai dar posição não. A mulher tem que usar a cura. Usa a cura nela mesmo. Esse cara tá com quanto de vida? Trinta. Será que mata só um? Não! Não! Caralho! Tá muito fraco. Fodeu agora. Fodeu, fodeu. Faleu. 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 Putz, só isso de vida. Esse aqui. Tem que sair de perto mais rápido. Faleu. 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 Putz que pariu. Morreu ela. A que não podia morrer, morreu. Faleu. Na verdade que não pode morrer o líder, né? Mas... Nossa! Que azar! Eu multimodal por que prova cuirada Power e pelo melhor piso. Aqui não eu vou ficar em plumbum. O que é isso no episódio? Beleza. É, consegui um dinheirinho bom pela justiça, ó. Toda foto assinada. Pelo menos, eu sou grande fã de vocês, né? Ariana, parece que já sei. Também estou esquecendo. Posso se destinar sempre. Esse episódio contou junto com todas as ações. Me lembra muito um dos meus seriados. Os prejuízos da minha infância. Eu sempre compartilho essas coisas com minha filha. Como um dia compartilhe comigo? Um dia foi compartilhar. Devo muito a vocês para me ajudar a fazer esse momento acontecer. Minha querida, ficaria muito... Tá, manda foto assinada. Pronto, ó. É isso aí, galera. Se vocês gostaram de... De assistir esse episódio, clique em gostei. E fico por aqui. Valeu, até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.